Boa, beija-flor Assim Para ser funeiro Quem tá feliz bate na palma da mão lá em cima Ei, tchau Unir Não, 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 não Você não sabe o que é amor, nem dá um pouco paixão Se soubesse verdade, não maltratava meu coração Parece um beijar-flor que vai de boca em boca por aí Estuga todo o meu amor e quando enjoa põe o fim E agora? E agora não tô mais disposto a te dar meu mel Não tô Procure logo um novo alguém pra te levar pro céu Tô sentindo em outros caminhos e eu fiquei chorando aqui Busca a vida de aventura E vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um novo amor Você não me merece Não, não, não Boa, beija-flor Você não vai mais chugar do meu amor E vai sentir o narco de outras roupas Não, não, não Joga na palma, hein Não, não, não Não, não Mais uma Assim Quase que acabam a minha vida Você me pôs no beijo sem sair da porquê Vem de surco comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu curtei eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor E acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou Não se mostrar do coração De quem não merece sofrer Eu vou ficar na solidão de mão em mão É sim Pode chorar Mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar Mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra quando eu chorei por você Quem gostou faz barulho Obrigado, gente Valeu Obrigado